Você acha que Macumba pega um crente? Veja só esse testemunho, presta atenção. Mas o Espírito Santo disse, volta. Está com medo de quê, rapaz? Maior é aquele que está contigo, volta. Dessa panela, emborca os projetos do diabo. Eu disse, Jesus, eu aprendi que se tocar em Macumba, pega. Sabe o que Deus me disse? Macumba não pega em crente. Feitiçaria não pega em crente. Bruxaria não pega em crente. Olha o grande, não pega em crente. O trabalho do diabo virou, quando eu chego em casa. Certos tempos depois, três macumbeiros vão para a porta da minha casa. Invocar por demônios. Deus disse, sai lá. E manda esses demônios saírem da porta da tua casa. Abri o portão, pisei na calçada. Com muita educação, diz os senhores. Aqui é casa de crente. Sirva a Deus ali na igreja, no pé da ladeira. Por gentileza. O terreiro de Macumba é mais embaixo. Três casas depois. Ali vocês rodem a baiana. Chame os demônios que vocês quiserem. Mas respeita a autoridade de crente. Que está sobre essa calçada. Eles deram um passo. Foram para a rua. E disseram, a rua é pública. E ninguém nos tira daqui. A macumba vai ser feita aqui. Na frente da tua casa. Eu olhei para eles e disse, se o Deus da macumba é forte, vocês ficam. Mas se o Deus dos crentes é maior. Vocês saiam. Saem. Fui para dentro. Entrei no quarto. Comecei a orar. Quando eu disse, Jesus. Deus disse, se levanta. Porque quem tem poder, resolve rápido. É. Quem tem poder, resolve rápido. Diga para quem está do teu lado. Quem tem poder, resolve rápido. Era para as igrejas ficarem fechadas. Um ano, dez anos, trinta anos. Mas quem tem poder, resolve. E resolve rápido. 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 Aí a macumba. Quando eu saí pelo lado de fora. Fui saindo para fora. Sabe o que Jesus me disse? Não sai como um covarde calado. Sai com a boca aberta. Dando glória. Oh glória. Olha para quem está do teu lado e diz, tem poder naquilo que sai da tua boca. Diga. Diga. Você sabia que um glória a Deus pode resolver vários problemas? Um glória. Um glória. Um glória. Sabe por que Deus agiu em favor da igreja? Porque a igreja não fechou a boca. A igreja continuou dando glória. 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 Sabe por que os templos estão abrindo no Brasil? Porque o Brasil tem mais povo negativo à igreja do que positivo. Mas sabe por que a liderança não conseguiu dessa nação deixar os templos fechados? Porque a igreja não queria ficar malhando trigo no lagar. A igreja queria guerra. A igreja queria guerra. Queria pós-templos adorar e bem dizer o nome do Senhor. Quando eu saí, que olhei para frente, pensando que os cabra iam estar lá fazendo a macumba, não tinha mais ninguém. Deus disse, olha para cima para ver se subiram. Quando eu olhei para cima, ninguém. Olha para baixo, vê se desceram. Quando eu olhei para baixo, ninguém. Deus disse, maior é aquele, mais poderoso é aquele que está contigo, do que aqueles que estão com eles. Evangelho é de poder. Escute, esses dias eu recebi meu irmão aqui em São Paulo. Estávamos tomando aquele cafezinho com cuscuz. E uma charquezinha, uma jabá em cima do cuscuz. Cafezinho preto com leite. Aí eu perguntei, pastor Marcelo, meu irmão, me diga um negócio. E aquele terreiro, aquela casa de macumba, que tinha três casas depois da nossa. Eles ainda continuam na sexta-feira lá fazendo bagunça. Batendo tambor, fumando cachimbo, bebendo cachaça. Ele disse, tu não soube o que aconteceu? Ele disse, não, não soube. A dona do terreiro teve uma venceira. A filha foi alcançada pelos crentes. Pregaram o evangelho, aceitou a Jesus como salvador. Abriram uma igreja de pregação do evangelho. Poder. 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 Acredite. Deus vai começar a fechar os terreiros de Guarulhos. E vai abrir igrejas. Evangelho. E esse foi mais um testemunho. Irmãos, quero já deixar aqui bem claro que nós não estamos denegrindo a imagem de nenhuma religião. Certo? Aqui não estamos falando mal. Estamos apenas assistindo e comentando um testemunho que alguém passou, que alguém viveu. E também não quero incentivar ninguém a chutar macumba quando vê na rua. Trabalho de macumbaria na rua. Não aconselho isso a ninguém. Mais um testemunho. E algo assim que eu quero comentar sobre este vídeo é a questão que, quando ele diz que macumba não pega em crente. E ele está certo. Mas temos que entender que não pega em crente que serve a Deus. Porque tem muito crente que se diz crente, né? Crê, mas não vive. Tem muitos que dizem que aceitou Jesus, mas não conhece Jesus, não vive com Jesus. Então, quando está dizendo que não pega em crente, é crente que obedece. Crente que serve. Crente que está na posição. Crente que é reconhecido no céu. Aí sim. Porque a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, numa certa feita, um homem foi expulsar um demônio. Só que aí, esse demônio foi expulsar no Deus de Paulo. Aí aquele demônio, invocado naquele homem, disse assim, eu conheço Paulo. E conheço o Deus de Paulo. Mas e você? Quem é você? Então, veja só. Ele se dizia ser crente. Mas não era. Ele queria expulsar no nome do Deus dos crentes. Mas não serviu o Deus dos crentes. Não tinha vida. Não era reconhecido nem no inferno. Imagina no céu. Então, a gente tem que ser reconhecido. Porque quando Jesus chegava e dizia, sai dele. Quando Jesus chegava e mandava o inimigo sair, ele saía. Porque ele tinha autoridade. Porque ele tinha vida com Deus. Então, pra que nem o mal pegue em você, tenha vida com Deus. Não venha pegar o Deus. Não venha pegar o título, dizer, bater no peito, eu sou crente e achar que nada vai acontecer com a sua vida. Você tá errado. Se você tiver vida com Deus, servir a ele, com obediência, nada, nem o mal vai te atingir. Certo? Só se for permissão de Deus. Se Deus permitir, aí sim, aí já é outra coisa, né? Mas a gente tem que deixar isso bem claro. Porque as pessoas acham que é assim. É só dizer que é crente e não pega. Não é assim. Tem muitos que se deu mal achando que era assim. Então, vamos pensar. Tá? Espero que você tenha gostado desse testemunho. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, tá bom? Nos siga, ativa o sininho de notificação. E é isso aí, irmãos. Fica na paz. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Até o próximo vídeo.